Vocês sabiam que agora nós temos uma página no Padrim? E quem gosta do Codex e quiser ajudar, pode fazer com apenas R$ 2,00? É só entrar na página www.padrim.com.br barra Lorde Moece Bem-vindos a uma edição extraordinária de Blizzard, o seu programa de novidades da Blizzard Entertainment Hoje nós confirmamos que a Blizzard está trabalhando num novo projeto, um novo jogo Um MMORTS para mobiles Mas que porra é essa de um MMORTS? Vamos ver de onde veio essa confirmação e o que seria esse novo jogo, esse MMORTS para mobiles que a Blizzard está trabalhando Há algum tempo a gente vem comentando que a Blizzard está desenvolvendo novos projetos e novos jogos para a empresa Ela criou incubadoras que são grupos de funcionários cujo único objetivo é criar ideias, conceitos para novos jogos Mas essas incubadoras estão no processo inicial, são jogos que a gente vai ver sendo lançados daqui a 2, 3, 4, 5 anos Só que além disso, há algum tempo a gente vem vendo uma movimentação na empresa e a gente sabe que ela está desenvolvendo um projeto para mobiles As primeiras informações sobre esse projeto apareceram há um ano atrás Quando surgiu uma vaga no site de vagas da Blizzard procurando alguém para trabalhar num projeto não anunciado para a mobile E dessa vez a confirmação veio na mesma página de empregos A Blizzard colocou uma nova vaga na página de empregos em que ela está procurando um engenheiro desenvolvedor de softwares Para trabalhar num projeto que usa unit para a mobile de um jogo não anunciado, um MMO-RTS E aí a internet veio abaixo Que jogo é esse que a Blizzard está trabalhando? Antes pessoal, vamos lembrar que esse tipo de informação é altamente confiável Muitos dos projetos da Blizzard nós só descobrimos pelo site de vagas da empresa Porque a empresa chega um momento que ela percebe que ela precisa de um outro funcionário, de um novo funcionário para ajudar nesse projeto E ela coloca essa vaga lá para as pessoas, para os funcionários ou para pessoas de outras empresas se candidatarem E muitas vezes é através dessa página que a gente descobre projetos não anunciados Um ano antes dela anunciar o Overwatch, surgiu uma vaga na empresa procurando alguém para ser um produtor de um jogo FPS, um jogo de tiro E um ano depois nós tivemos o anúncio de Overwatch Então muitas vezes a gente descobre os próximos projetos da Blizzard através dessa vaga Então ter essa informação ali é altamente indicativa Além disso, o que poderia ser esse MMORDS? Essa é a grande pergunta que os sites explodiram, que os fóruns explodiram Que os jogadores estão loucos para descobrir Existem algumas opções Algumas vertentes que estão mais fortes na comunidade A primeira é que na realidade o que a Blizzard estaria fazendo não é um jogo para mobile Que ela estaria fazendo um RTS, poderia ser qualquer tipo de RTS Que esse RTS teria algum tipo de funcionalidade através de mobile Como assim? Seria um jogo, um RTS, um jogo de estratégia normal Que você joga no computador, você joga nos consoles Mas que teria algum tipo de função Teria algum tipo de aplicativo nos celulares Que os jogadores poderiam complementar a sua experiência de jogo Mas não necessariamente seria um jogo para mobile exclusivamente Essa é a primeira vertente A segunda vertente é que seria o tão esperado projeto de Diablo Há algum tempo atrás foi descoberto De que a Blizzard estaria produzindo um novo jogo de Diablo Ou um projeto relacionado a Diablo para mobiles Isso também surgiu como uma vaga de empresa no site da Blizzard Porém, hoje mesmo, a Blizzard no site oficial de Diablo Falou sobre o que nós devemos esperar de Diablo na BlizzCon E ela foi taxativa Não teremos anúncios de novos projetos de Diablo na BlizzCon Isso é, esquece essa ideia Então a gente vai para uma outra, vai para o segundo conceito De que a Blizzard estaria trabalhando em algum tipo de jogo híbrido MMO RTS De uma de suas franquias Ou de uma nova franquia Esse jogo híbrido poderia ser de diversas maneiras Muitos jogadores podem se assustar porque vão começar a pensar Pera aí, pera aí, um MMO RTS Aí começam a lembrar aqueles joguinhos de celulares toscos Que você tem que construir uma cidade Que chamam aquilo de MMO E de alguma maneira você tem que atacar os inimigos Também tem um RTS Pode ser algo similar Mas pode ser uma coisa completamente diferente Vocês já pensaram que a Blizzard pode estar usando o título de MMO Só para dizer que é um RTS um pouco mais evoluído Ou que talvez sobre uma temática MMO Uma temática de fantasia Mas não necessariamente seja um MMO RTS É um pouco confuso porque a gente Como assim um MMO RTS são estilos completamente diferentes Funcionando juntos E existe ainda uma terceira vertente De que na realidade Esse projeto é algo que nós já conhecemos E nós já gostamos muito Há bastante tempo Existem informações De que a Blizzard está trabalhando Em versões remasterizadas De Warcraft 1 Warcraft 2 Warcraft 3 E existem fortes indícios De que deve ser anunciado esse ano Na realidade Ela já fala sobre isso há 3 anos As pessoas esperam esse anúncio já há 3 anos Porque a primeira vez que a Blizzard falou sobre isso Eu estava na BlizzCon Estava lá Foi em 2014, 2015 E até agora a Blizzard falou isso no palco da BlizzCon E depois se silenciou Então os jogadores já estão esperando isso Depois do sucesso de Starcraft 1 Não tem por que ela não lançar essa versão remasterizada Vocês já imaginaram De que além de lançar essa versão remasterizada Eles lançassem também Uma versão de Warcraft 1 Warcraft 2 Warcraft 3 Para mobiles E aí estaria a grande surpresa da Blizzard Além de ter essas versões remasterizadas Os jogadores vão poder jogar através dos mobiles E ainda existe uma quarta versão De que seria um novo jogo Relacionado ao World of Warcraft Ao mundo de Warcraft E por isso MMO Por isso que ela colocou MMO Para mobiles Um jogo de estratégia De combate Para mobiles Como a gente está vendo muito hoje em dia Está ficando muito popular Esse tipo de jogo De combate Porque RTS Normalmente a gente pensa em Warcraft 3 Warcraft 4 Aquele tipo de Grandes tropas Se enfrentando Heróis Mas existem outros tipos de RTS Mais simples Que a gente está vendo Do Star Trek Do Star Wars Da Marvel Da DC Em que você controla Dois Três personagens E que na realidade Pode ser chamado também Um tipo de RTS Aqui para a Blizzard Mas Qualquer um que seja Os projetos Podem esperar Um sistema Muito similar Ao que a gente vê Em Hearthstone Overwatch Tudo isso Começou com Hearthstone Hearthstone Foi o primeiro jogo Da Blizzard Para mobiles E olha o sucesso Que ele teve Olha a grana Que a Blizzard Está conseguindo Com o jogo Que foi desenvolvido Por uma equipe Minúscula E ela está ganhando Rios de dinheiro Então qualquer que seja Esse jogo Para mobile Ele vai ter Um sistema De monetização De caixas De packs Algum tipo De sistema Que os jogadores Vão poder comprar Para customizar Ou para melhorar As suas tropas Dentro do jogo Por favor Não vamos começar Com essa ideia Então virou Pay to win Não é nada disso É customização Nenhum jogo Da Blizzard É pay to win Ela consegue muito bem Criar esses sistemas E ganhar muito dinheiro Fazendo apenas Um sistema De monetização Através da customização Através da liberação De novos conteúdos Para os jogadores Mas podem esperar Algo muito forte E além disso Só para completar Por enquanto Nesse momento Não existe Nenhuma Zero confirmação De que esse jogo Seria anunciado Na BlizzCon Isso não quer dizer Que ele não vai ser Ou que ele vai ser Neste momento Neste momento Não existe Nenhuma Confirmação Ou negativa De que ele seria Apresentado Na BlizzCon Esse novo projeto Da Blizzard Agora Que poderia ser Algum tipo de complemento Para Warcraft 4 Para Mobiles Acho que a internet Viria abaixo Acho que a BlizzCon Ia explodir Como a gente não vê Há muito Acho que a gente Só viu isso Quando foi anunciado Raft Elite King Aquela BlizzCon Foi épica Blizzard Novo projeto Não anunciado Um MMO RTS Para Mobiles E podem ficar Despreocupados Porque assim Que surgirem Qualquer informações E a partir de hoje Eu vou correr Atrás de muita informação Com todo mundo Para ver se alguém Tem algum dado Mais concreto Sobre o que é esse jogo E quando a gente Vai ver esse jogo Sendo anunciado Pode deixar Que a gente vai trazer Para vocês Aqui em primeira mão Mas e vocês O que vocês acharam Dessa notícia? O que vocês acham Que é esse novo projeto? Vocês acham Que é um jogo Para PCs Com algum tipo De elemento Para Mobiles Mas que não é um jogo Exclusivamente Para Mobiles Você acha que é Um jogo Para Mobiles Utilizando Uma franquia Da Blizzard Ou vocês acham Que é um jogo Novo Para Mobiles Com uma nova franquia Vocês acham Que é um jogo De estratégia Com elementos De MMO Ou vocês acham Que é um jogo De estratégia Num ambiente De World of Warcraft E por isso Que ela usou O MMO Ou vocês acham Que é um MMO Para Mobiles Que a Blizzard Está criando Com algum elemento De combate E desses tipos Qual você gostaria Que fosse? Qual você acha Que é? E qual que você gostaria Que fosse sendo anunciado Lá no palco Da BlizzCon? Deixa o comentário A gestão aqui Mas quero saber A opinião de vocês Sobre o assunto Codex Muito obrigado Por assistir Blizzard Para de lançar Novidade Eu tenho uma entrevista Com desenvolvedores Que eu quero lançar Mas eu não consigo Porque toda semana Você fica lançando Uma novidade Eu tenho que adiar Entrevista Não, a gente adora Novidades Manda novas novidades Manda mais jogo Porque a gente quer Mais jogo da Blizzard Principalmente jogo De World of Warcraft E desses mundos Que vocês criaram Tão fantásticos Tragam novos jogos Tragam novas informações É isso aí galera É isso que me anima